Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos basicamente fazer um complemento da nossa live que foi realizada ontem e que apresentou alguns problemas técnicos aí com relação a atraso da imagem. Bom, inclusive também irei fazer aí a substituição de algumas palavras técnicas por causa da própria plataforma YouTube porque eles entendem às vezes aí que são palavras inapropriadas, então aí o vídeo acaba meio que perdendo o seu engajamento e aquelas questões todas de algoritmo que nós já sabemos. O fato que aconteceu ontem lá em Aracruz, no estado do Espírito Santo, volta novamente a deixar aí a comunidade da segurança pública e os professores e em termos aí de corpo docente, a grande preocupação que nós devemos ter com relação a esses tipos de incidentes envolvendo, é claro, esses atiradores e que na maioria deles a gente percebe com viés estudantil, são ex-alunos ou alunos ou indivíduos aí emocionalmente perturbados, mas a grande maioria deles tiveram de certa forma aí um vínculo com o centro educacional aí no qual ele realiza esses atos. Então isso é muito evidente. E só para pontuar, muitas pessoas às vezes perguntam, né, como que isso vem acontecendo e como a gente não consegue impedir isso, logicamente nós deveríamos, não só em âmbito de segurança pública, mas em âmbito de várias outras agências, realizarmos uma integração de forma urgente, no sentido de nós estarmos conversando muito mais sobre esses assuntos e não só isso. Devemos também estarmos muito preocupados com as questões de segurança nas escolas, até porque nesse incidente que aconteceu em Aracruz, a gente observou aí que o garoto de 16 anos, só para o pessoal entender mais ou menos o que aconteceu, ele adentrou a um colégio e ele, com duas armas, realizou aí disparos indiscriminadamente, de forma deliberada e foi um terrível incidente que levou aí três vítimas e pelo menos 13 feridos, atualizando aí 13 feridos. Inclusive ele atingiu, ele atacou aí duas escolas. Então, muitas pessoas perguntaram, mas como é que o cara entra em duas escolas dessa forma? Então, é nisso que nós precisamos evoluir, senhores, nessas questões de segurança, propriamente dita, nas escolas, nas creches, enfim. Precisamos ter um olhar um pouco mais diferente do que nós estamos tendo atualmente, porque nós observamos que isso daí é um fato que aconteceu e que, se não adotarmos outras medidas, se não adotarmos medidas mais fortes, outros casos irão acontecer. Bom, no contexto histórico, desses tipos de ocorrências envolvendo esses atiradores, nós observamos aí, nós temos que voltar um pouquinho só no tempo, em 1999, no colégio de Columbine, lá nos Estados Unidos, onde dois alunos adentraram aquele colégio e eles, com armas, com artefatos explosivos improvisados, com granadas, enfim, mataram 12 alunos e um professor e depois eles acabaram meio que acabando com as próprias vidas, acabando com as suas próprias vidas. O que acontece lá nesse incidente de Columbine, trazendo para o nosso dia a dia? Nasce em Columbine, quando acontece esse fenômeno em Columbine, nasce a figura propriamente dos atiradores ativos, o agressor ativo. Então, Columbine, o que aconteceu em Columbine foi algo totalmente diferente de uma ocorrência tradicional, uma ocorrência policial tradicional, que está muito pautada naquela questão de conter, isolar e negociar. O que acontecia em Columbine é chamado na doutrina policial como um incidente dinâmico que acontecia em Columbine, não um incidente estático. As grandes maiorias das ocorrências que a polícia atende são ocorrências tradicionais de incidentes estáticos, ou seja, quando o policial chega no local e ele visualiza aquela pessoa que está causando ameaça ou está causando delito e há a possibilidade de uma contenção e isolamento. Columbine não foi nada disso. Columbine, o indivíduo, eles estavam soltos e atirando indiscriminadamente. Cada tempo, cada minuto, eles faziam mais vítimas. Bom, a polícia foi acionada em Columbine, cercaram a escola. Demorou-se bastante tempo, é porque o protocolo era aquele, esperar uma equipe especializada chegar, até que essa equipe especializada chegou, já tinha vários minutos acontecendo, eles adentraram ao colégio e quando esses indivíduos perceberam a presença da força policial, eles se neutralizaram. Então, a partir dali, outros casos começaram a acontecer nos Estados Unidos, muitos outros casos, vários casos. Uma quantidade muito grande de casos aconteceram lá e, para vocês terem uma ideia, o incidente de Columbine foi em abril de 1999, no mesmo final do ano, tivemos aqui em São Paulo, num shopping muito conhecido aqui na Zona Sul, e onde um aluno do terceiro do ano de medicina adentrou a esse shopping com uma arma de fogo e disparou indiscriminadamente, atingindo algumas pessoas e, graças a Deus, ele foi contido por populares e por seguranças. Na época, a arma que ele estava utilizando lá apresentou alguns problemas, graças a Deus ele foi contido. Então, aí, vocês perguntam qual que é a correlação com o que aconteceu lá em Columbine e o que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil naquela época, no final do ano. Existe um fenômeno chamado copycat, que é o efeito de copiar, de imitação dos atos. Então, a partir dali, vários atos começaram a ser imitados por esses indivíduos. Inúmeros atos começaram a ser imitados. Houve esse processo de imitação. E essa onda, que a gente fala que é uma onda, ela não para mais. A gente observa que passa-se um tempo e depois volta a acontecer de novo. Inicia um outro acontecimento novamente. Então, os organismos policiais, o setor de inteligência, pautado com o corpo docente, precisamos trabalhar juntos. Esse é o ponto, é o objetivo maior. Isso daí é peça fundamental, o trabalho em conjunto, porque nós não observamos muito, principalmente aqui em São Paulo, essa coligação direta entre o corpo docente e a segurança pública e as outras agências. Nós precisamos nos integrar com todas as agências para darmos uma resposta adequada. Até porque esses atacantes, eles mostram os sinais. Eles mostram os sinais. E quem vai perceber esses sinais são os pais, que precisam ficar de olho. O corpo docente também começa a perceber as alterações de comportamento. Às vezes, uma coisa ou outra que acontece é no âmbito de sala de aula. O próprio professor, ele consegue perceber. Então, deveríamos ter um organismo no sentido de estar de olho, não como uma questão... Observarmos mesmo, claramente, quais são as atitudes de alguns jovens que já possuem essa tendência. E, principalmente, isso potencializou mais ainda nesse contexto da pandemia. A gente observou bastante nesse contexto, esse período que os jovens ficaram reclusos, não só os jovens, mas também os adultos, mas a quantidade de jovens que ficaram afetados com esse processo de enclausuramento em casa. E esses jovens foram devolvidos para os seus estabelecimentos de ensino e, novamente, voltando até aquela integração com os seus amigos, enfim, os outros alunos, inúmeros e inúmeros problemas começaram a acontecer. Isso são fatos aí, é narrados até por inúmeros professores que seguem o canal, que seguem a nossa... Então, pessoal, até aproveito aí, deixa o seu like, porque o YouTube é muito importante com essas questões aí de deixar o like. E também, se você puder compartilhar esse vídeo aí, nós poderemos ajudar muitas pessoas. Beleza? Obrigado. Inclusive, como eu estava falando sobre essa volta dos jovens para o ambiente escolar, alguns jovens desenvolveram algumas patologias, alguns até engordaram mais, enfim. E todo esse processo é meio complicado, até porque esses jovens, alguns deles sofreram violência no seu âmbito residencial. E eles voltando para o colégio, que de repente, numa situação anterior a tudo isso, ele já sofria as questões do bullying. Olha só, a palavra bullying. E essa palavra bullying, ela surge após os incidentes também acontecidos lá em Columbine, que até então ninguém sabia o que era bullying. Então, essa palavra bullying, ela já surge lá em Columbine também. Então, ninguém tinha ouvido falar nada. Então, esse jovem, ele voltou para a escola, começou a sofrer novamente aquele processo de bullying, aliado a outros tipos de problemas que ele já, de repente, já tem aí ao decorrer da sua história. E não só isso, pessoal. Eles têm uma característica também, que é uma característica de isolamento. Esses jovens, eles possuem uma característica de isolamento. Então, os pais, eles precisam urgentemente estar observando essa galera, observar com quem eles estão conversando, observar, principalmente, quem são os amigos desses jovens e tantas outras coisas. Porque os sinais, eles existem. E esses sinais, eles devem ser interpretados. E não só isso, eles devem ser informados às escolas, ao corpo docente. Para você estar percebendo uma alteração de comportamento, informe o professor, observe, vê com o que esse pessoal está conversando. Porque é peça fundamental, pessoal. A informação é tudo. Até porque a estrutura de segurança pública, ela não consegue estar em cada esquina, em cada bairro, toda hora. Não tem como em cada portão de escola. É praticamente quase impossível isso acontecer. Mas, com informações, nós conseguimos evoluir de forma muito rápida. Só voltando um pouquinho para a questão americana, a gente observa que nos Estados Unidos, vem acontecendo inúmeros casos como esses, até porque, naquele país, eles possuem alguns protocolos atualizados, inclusive, protocolos de treinamentos com os alunos, protocolos de treinamentos com os pais, com os professores. É uma integração muito grande. E mesmo assim, acabam acontecendo esses incidentes. É uma situação que, até eles, tem essa grande dificuldade de estar combatendo isso daí. E nós, aqui no Brasil, nós precisamos conversar, pessoal. Nós precisamos dialogar muito mais para nós chegarmos aí num denominador comum, que é a paz e a tranquilidade. E, de certa forma, aqueles que estão com seus problemas psicológicos, enfim, tantos outros problemas, esses jovens, eles devem ser encaminhados aí para setores competentes. Eu acredito que, no Brasil, nós deveríamos ter aí, em cada estado, ou enfim, em cada região aí, núcleos psicossociais, núcleos de integração, no sentido de estarmos aí amparando esses jovens que estão com graves problemas e que são vários professores que narram isso daqui para nós. Então, é só dessa forma que nós conseguiríamos aí, de certa forma, tentar aí diminuir essa onda de ataque ou possíveis e prováveis atos que venham a acontecer. Beleza, pessoal? Só deixei um pouco esclarecido essas questões. Quem quiser observar aí na live de ontem, a gente esmiuçou mais, a gente adentrou mais na parte técnica sobre esses atos e o áudio ficou muito bom lá, porém a imagem ficou um pouco atrasada. Mas eu aconselho que vocês vão lá no outro vídeo da live de ontem, que foi muito bacana, bastante gente compareceu. E se puder compartilhar esse vídeo aqui também, se puder deixar seu like, a gente agradece. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Valeu!